Mesmo que não venha mais ninguém Ficamos só eu e você Fazemos a festa, somos do mundo Sempre fomos longe conversar Eu só espero que não venha mais ninguém Ai, eu tenho você só pra mim O teu sono, quero ver o tudo Se mais alguém vier, não vou notar Preciso de você Pra me fazer feliz Não quero mais ficar a ti Preciso me ver só Pra me fazer maior Pois quando você vem, eu fico melhor Mesmo que não venha mais ninguém Ficamos só eu e você Fazemos a festa, somos do mundo Sempre fomos longe conversar Eu só espero que não venha mais ninguém Ai, eu tenho você só pra mim Roubo o teu sono, quero o teu tudo Se mais alguém vier, não vou notar Preciso de você Preciso de você Pra me fazer feliz Não quero mais ficar aqui Preciso viver só Pra me fazer maior Pra me fazer maior Mas quando você vem, eu fico melhor Mesmo que não venha mais ninguém Mesmo que não venha mais ninguém Ficamos só eu e você Fazemos a festa Fazemos a festa Somos do mundo Sempre fomos bons Sempre fomos bons de conversar Ah, 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 ah Ah, 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 ah